Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem por aí, tá? Bora lá falar de novidade, né? Já tem alguns dias que eu não consegui gravar, recebi com muito carinho da Tayla, da loja Cuidado Indispensável, ela sempre manda novidades, sempre que ela pode, né? Ela tá mandando os lançamentos aí pra gente e ela me mandou alguns lançamentos, vou falar agora com vocês sobre o Love You Connected, novo lançamento aí da Avon que me surpreendeu demais, tá bom? Quero fazer um vídeo rápido, então deixa eu ler a pirâmide pra vocês, a marca considera ele um floral frutado, tá? De saída tem tangerina, limão, pera, notas aquosas. De coração tem óleo de rosa, vitória régea, raiz de orris, que simplesmente é a íris, tá? Deixa eu explicar isso pra vocês, às vezes nas pirâmides olfativas vocês podem ler lá íris barra orris ou o contrário. Não é possível extrair o óleo essencial da flor íris, então, da onde a gente vai tirar esse óleo essencial? É tirado da raiz dela. E olha que interessante, pra conseguir extrair o óleo da raiz da íris, é preciso extrair a raiz, deixá-la maturando por no mínimo 4 anos, e aí sim retirar o óleo essencial. Por isso, é uma matéria-prima extremamente cara, tá? Leva muitos anos aí pra conseguir extrair uma certa quantidade, tá? Dessa matéria-prima, tá? Então, quando você ler por aí raiz de orris, estamos falando da íris, tá bom? Na base tem flor de algodão, madeira de âmbar e sândalo, tá? Essa base deixou ele extremamente confortável e muito cremoso, tá? Ele me lembrou duas fragrâncias que eu posso dar de referências pra vocês. É como se fosse a junção dessas duas fragrâncias, tá? Que seria aqui o Tonka, da Granado, que basicamente cheiro de coco com baunilha, né? E o Fórum Her. Assim que eu apliquei essa amostra aqui na minha pele, eu tô, gente, eu conheço, eu conheço esse cheiro. E depois ele vai evoluindo. Nossa, mudou, mas eu também conheço esse cheiro. Ele sai, gente, não tem coco na nota, tá? Não tem também Fava Tonka. A Fava Tonka, ela tem um abaunilhado, meio amendoado, que me remete um pouco a coco também. Não temos aqui no Love U Connected. Mas, gente, logo de saída, eu sinto muito coco. E me remete, sim, a fragrâncias que tem muito coco em destaque. O Tonka foi um. Aqui é basicamente coco e muita baunilha, né? Mas, me remeteu, sim. E também me remeteu aqui ao Fórum Her. Que também não tem coco, tem cacau, tem Fava Tonka, mas a sensação que eu sinto de coco é muito grande. Então, eu sinto nessas três fragrâncias. É como se eu misturasse o Fórum com o Tonka. O Fórum é bem mais doce ao meu olfato do que o Love U Connected, tá? O Love U, pra mim, só será possível usar outono e inverno mesmo. Essa cremosidade mais adocicada dele, no calor, iria me incomodar, tá? Vou deixar passando aqui o preço. Eu vi, eu não sei de cor, mas vou deixar passando. Mas vi algumas pessoas dizendo que estavam achando caro, tá? Mas, gente, é uma fragrância. O pessoal acha caro, às vezes, por se tratar de Avon, né? Mas eu achei de uma qualidade essa fragrância. Gente, é muito cremosa. Eu apliquei aqui, mas eu já fiz testes com o meu mini borrifador, tá? Que eu acho que faz, sim, diferença. Principalmente nas notas de abertura. Eu sinto aqui, sim, a tangerina bem escondida. Dá pra sentir essa acosidade. Apesar desse frescor de saída, essa acosidade, eu senti ele um perfume mais pesado. Então, eu vou conseguir usar em climas mais amenos, tá? E aí vem entrando, gente, coco. Eu senti muito coco nessa fragrância. Ai, gente, a íris eu não senti. Ele não talcou na minha pele, tá? E ficou, sim, uma base levemente amadeirada. Mas não, não é aquele amadeirado seco que incomoda. Não, é aquele amadeirado de conforto. Levemente aquecido, tá? E cremoso. De início ao fim, ele ficou cremoso na minha pele. Não vou falar de fixação e projeção, porque eu estou falando de uma amostra, tá? Pela amostra, por volta de duas horas. Mas, é teste. Eu só fiz testes, tá? Eu não vou comprar essa fragrância a princípio, porque justamente não é igual, mas me remete, é como se eu fizesse um layering dessas duas fragrâncias. O fórum é mais forte, tá? Mas é como se eu fizesse um layering dessas fragrâncias. Então, eu achei um pouco dispensável, sabe? Mas, se eu não tivesse essas fragrâncias aqui, eu com certeza iria adquirir, tá? Ele tem alguma coisa, eu acho que vem da Vitória Regia, uma coisa que começa a ficar meio metálica na pele, sabe? Mas, é um metálico de geladinho, um pouquinho geladinho, assim, fresco. Não me incomodou. Não ficou aldeídico na minha pele, não, tá? Os aldeídos na minha pele, eles puxam muito pro metálico. Gente, super aprovada essa fragrância, super, super, super aprovada. Cremosa, cinto coco, adocicado, me lembra baunilha, um fundo avalilhado, macio, levemente aquecido, pela madeira de âmbar. O sândalo também trouxe esse conforto, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o lançamento Love You Connected da Avon. Fiquem com Deus, saúde, se Deus quiser, te espero aqui pra mais vídeos. Beijos, tchau!